Música Marcelo Rodrigues, sócio da empresa Egalité, hospedada na incubadora Rayar do Tecnopuc, recebeu do governador Tarso Genro e do presidente da FINEP, Glauco Arbix, cheque de 292 mil reais. São recursos da linha InovaCred, do programa Inova Empresa da FINEP. Foram repassados pelo Badesul. Vai ser muito importante para a gente poder investir em inovação tecnológica. O nosso negócio é um negócio que tem um impacto social muito importante. A gente trabalha com a inclusão de pessoas com deficiência e é através de ferramentas tecnológicas que a gente vai conseguir acelerar o nosso negócio e aumentar o impacto social que a gente produz. O ato aconteceu em reunião de trabalho Governo FINEP nesta quinta-feira, no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Tecnova, que é um apoio às empresas através de programas de ciência e tecnologia, financiamento direto em transferência de tecnologia e o InovaCred, que é com o sistema bancário, o Badesul e o Banrisul. Mas ambos se complementam e, se complementando, colocam recursos para que as empresas lá na ponta inovem com processos ou produtos inovadores e elevem a competitividade das empresas gaúchas. O Estado tem 15 projetos de parques tecnológicos, dos quais três consolidados, Tecnopuc, Tecnocinus e Valetec. A meta é chegar a nove até o final de 2014. FINEP e Fapergs já injetaram 265 milhões de reais no sistema inovação do Rio Grande do Sul. Nós fizemos convênios com dois bancos estaduais, o Badesul e o Banrisul. Estamos transferindo a esses bancos mais de 80 milhões para cada um deles, para que eles façam esses recursos, chegarem às micro e pequenas empresas gaúchas. E também fizemos um acordo com o BRDE, que é um banco regional, pega o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, mas que também age aqui no Rio Grande do Sul.